Grazi Almeida Toda terça era reunião, você chegava tarde E eu cega, não enxergava tanta maldade O celular descarregava, o sinal falhava Sempre que ligava, você não atendia E eu acreditava nas suas mentiras Você dizia que me amava, mas na verdade me iludia Nesse culto de passas Você foi um artista Você dizia que me amava, mas na verdade me iludia Nesse culto de passas Você foi um artista Você foi um artista Olhando nossas conversas Quanta ironia Você jogava indiretas e eu nunca via Toda terça era reunião, você chegava tarde E eu cega, não enxergava tanta maldade O celular descarregava, o sinal falhava Sempre que ligava, você não atendia E eu acreditava nas suas mentiras Você dizia que me amava, mas na verdade me iludia Nesse culto de passas Você foi um artista Você dizia que me amava, mas na verdade me iludia Nesse culto de passas Você foi um artista Você foi um artista Nesse culto de passas Você foi um artista Você foi um artista Você foi um artista